Música Sonho com a cidade maravilhosa De brilho e beleza se paga Ao transformar os portais da cidade Os anjos esperam ali Para conduzir pelas mansões Ó Marias, verei Encaldei Eu quero ver Cristo Mostrar por mim Que ele morreu Mostrar aos seus pés Direi Santo 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 Que ele Que ele Que as mãos Glória 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 As ruas do céu Oh, que cena não sei despeder Em meu ferei Abraão Jacó e Isaque Falarei com Marcos E de óbvio também Em meu anjo Eu quero É Cristo O socorriu E Ele morreu Buscar os seus pés E em Santo 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 É Cristo Que as mãos Santo Glória 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 E a sua cruz, e a sua cruz, glória E a sua cruz, e a sua cruz, glória Glória, meu filho, de Deus